Olá gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Lista, mais um vídeo, mais um tema. É um prazer enorme te receber aqui. Se você não me conhece, me encontrou agora e gostar da proposta do canal, dá uma olhada aí no conteúdo, gente, tem coisa pra caramba. Variedades de assuntos, de reportagem, de coisas sobre os famosos. A gente também joga carta pra eles, pra saber o futuro, pra ver as tendências. Então é um canal de variedades, tá? Se você gostar dessa proposta, se inscreve aí, deixa o seu like, seu comentário, compartilha os vídeos, tá? E deixa sugestões de novos temas. Bom, olha só, eu recebi um pedido, já tem uns dois dias, dois dias. Acho que foi segunda-feira que eu recebi, sei lá, gente, tem uns diazinhos aí atrás. Eu recebi um pedido de uma menina e ontem eu recebi de uma outra pessoa. Sobre... Tira as cartas, o futuro, como é que vai ser daqui pra frente, tipo, luva de pedreiro. Eu nem sei qual é o nome dele, o nome dele mesmo, agora eu preciso pegar. Eu não sei o nome do rapaz, mas eu tô com a imagem dele aqui. Eu sei disso porque eu já acompanho ele, não que eu siga no Instagram, não, mas eu já acompanho ele porque os meus filhos gostam dele, tá? Já fui apresentada a ele já bem lá no início, né? Ai, filho, filho de santo, amém. Aquelas coisas, então, o pessoal sempre seguiu muito ele. Ele é um menino simples, um menino humilde, é um menino, como vocês veem aí, de certa forma, até um pouco puro, né? Um pouco bobo, né? Bobo, entre aspas, né? E tá fazendo o maior sucesso. Tem não sei quantos mil seguidores aí, milhões de seguidores aí no Instagram, né? E vocês acompanharam aí, até saiu no Fantástico, que ele teve aí um problema com o seu último empresário, né? Que não tava repassando os ganhos pra ele, e ele tentando romper com esse empresário. Tem multa, então a situação dele tá bem, bem complicada. Então, vamos saber como é que vai ser o futuro do Luva de Pedreiro, o que vem pra ele, se ele consegue sair dessas confusões de multas, se ele consegue superar, se ele vai continuar prosperando, como é aí o futuro para o Luva de Pedreiro. Vamos lá. Futuro para este rapaz. O que vem, Tarouan? Para o Luva de Pedreiro, que tá conhecido internacionalmente, né? Jogadores de futebol seguem ele. Já foi pra Paris. Enfim, gente, o menino tá aí bombando, né? Valete de Copas. Falando de como ele é. É um menino novo, cheio de desejo. É um menino bom, tá? De bom e sentimento. Vamos lá. Luva de Pedreiro. Vamos ver o que vem aí pra ele, tá? Olha só. Aqui me diz o seguinte, que ele tem muita vontade de mudar a vida dele e da família dele, tá? Principalmente já faz muita preocupação com a família, tá? Eu vejo ele um pouco desanimado com tudo que aconteceu, tá? E por conta de tudo que aconteceu, vai demorar um pouco ele chegar onde ele achou que ele poderia chegar, tá? Isso a gente já sabe, tá? Mas vamos acompanhar aqui. Vou tirar mais uma carreira. Até aqui é isso, tá? Vamos ver. Ele consegue se reerguer financeiramente, tá? Ou ele vai conseguir superar tudo isso? Um bom menino, tá, gente? Ele vai se dedicar bastante, tá? Aparece aqui um homem que resolveu aí ajudá-lo. Sim, gente, eu vejo sim, ó, mudanças no caminho do Luva de Pedreiro, tá? Duas pessoas aí ajudando a ele, um rei de paus e um rei de copas. Ele se dedicando bastante ao trabalho, parece que uma nova equipe está tomando conta aí das coisas dele. Vai reorganizar a vida dele, tá? Então, eu vejo sim. Apesar do desânimo dele, ele ficou um pouco desanimado. E até com vontade de deixar tudo que eu tô vendo aqui. Mas apareceram duas pessoas. Eu não sei se são duas pessoas distintas ou se essas duas pessoas trabalham junto. Não importa mais essas duas pessoas ajudando a ele aí. indo atrás de propostas, tentando resolver e desembaraçar o caminho dele. Vejo ele sim conseguindo. Vêm mudanças e as mudanças nem vão ser tão demoradas não, tá? Vão ser rápidas. Porém, ele achou que já, né, que ia ajudar a família dele mais rápido. Mais do que isso trouxe um desânimo pra ele. Mais vontade de largar tudo. Mas agora eu vejo ele mais equilibrado. E essas duas pessoas aí ajudando a ele a se reorganizar, tá? Vejo muita ajuda da espiritualidade aqui também, tá? Na vida dele, tá? De certa forma, um menino que ele... Tudo que ele tá tendo é um merecimento dele, tá? É um merecimento desse menino. Porque ele sai lá do fim do mundo, né? A gente se tornou conhecido do jeito que ele tá. É um grande merecimento que ele tem pra essa vida. Ele veio nessa vida, nessa encarnação, com esse... Com essa oportunidade, né? De mudar a vida dele. Vamos lá. Mais alguma coisa, Tarô? Sobre o luva de pedreiro que pode vir? Vamos ver. Aí. As coisas terminando bem no trabalho. Vai ter problema na justiça, tá? Isso aí não tenha dúvida. Vai ter problema na justiça. Vai ter que, de certa forma, ir... Pagar algumas coisas, tá? Mas de novo, a carta do Papa... É aquilo, gente. Aqui me diz que ele vai ter que se enfrentar alguns processos na justiça, tá? Mas ele consegue vencer, tá? Algumas coisas que estão ocultas serão reveladas, tá? Talvez alguma coisa que escondam nesse processo. Mas ele vai ter... Vai conseguir, sim, olha. Se restabilizar, tá? Vai conseguir, sim. Ele tem muita ajuda, muita proteção da espiritualidade, esse menino, tá? Então, aqui me diz que ele vai... No futuro próximo, tem alguns processos jurídicos pra ele resolver, tá? Serão situações chatas. Talvez ele vai ter que perder um dinheiro, algumas coisas. Mas ele consegue resolver. Eu vejo que depois ele consegue colocar as coisas no trilho. Vai prosperar. Vai continuar na mídia, tá? Vamos torcer, né? Vamos torcer pro Luva de Pedreiro. Porque é um bom menino. A gente vê aqui que ele tem um merecimento pra isso, tá bom? Qualquer novidade sobre ele. Se vocês gostarem do tema sobre ele, eu volto a falar sobre ele. Eu volto a trazer novidades sobre ele. Beijos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.